Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. E então aconteceu na última segunda-feira, anteontem, o grande pânico que a gente nem sabe se vai continuar ou não. Então veja só, a pílula que eu postei ontem, que é a Mercado Financeiro, foi gravada antes disso, porque já havia indícios de que poderia estar acontecendo uma reação exagerada. Se é exagerado ou não, a gente vai ficar sabendo com o decorrer do tempo, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Mas até o momento, a reação parece ter sido exagerada mesmo. Além do coronavírus e do caronavírus, houve também a questão do petróleo, conflito, Arábia Saudita e Rússia, tal, tal, tal. Bom, mas vamos primeiro para uma coisa bem prática. Quem entrou na renda variável há pouco tempo, tente manter a calma. Se você não precisar do dinheiro, talvez seja mais indicado deixá-lo onde está no momento, porque outros ciclos virão. Pode demorar um pouco, sim, pode demorar um pouco. Mas, se você tentar se desfazer de tudo agora, duas coisas vão acontecer. Você vai perder muito dinheiro, provavelmente, e depois você vai ficar de mal do mercado, de mal da Bolsa. E isso, nem para as suas finanças, nem para o desenvolvimento do país, é a melhor alternativa, já que, aos poucos, a gente vai ter que construir esse mercado mais diversificado mesmo, com renda variável também. Então, um jeito é você, se precisar, buscar uma orientação confiável, isenta, competente, e, se não precisa do dinheiro, já deixa onde está, e nem fica olhando para não passar mal. Isso aí tem estudos que mostram. Se a pessoa ficar olhando direto as oscilações, ela vai fazer besteira. Então, respira fundo e deixa tudo como está, se isso couber no seu contexto, nos seus objetivos, nos seus prazos e tudo mais. Calma e boa sorte para todos.